Alô Pedro, tô chegando, vamo ver no que vai dar Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar Não parar É, é Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Chama ela que ela vem Chama, chama, chama ela que ela vem Alô Pedro, tô chegando, vamos ver no que vai dar Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar Não parar Mostra a habilidade que essa cintura tá Vem mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Chama ela que ela vem Chama, chama, chama ela que ela vem Vai, vai, vai Vem, vem, vem Vem, 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 vem Você já vai não me chamou Vem, vem E aí seu danão Hey, 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 shut up Hey, hey